Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês aqui hoje um pouquinho sobre o que é alguns dos nossos tratamentos, como por exemplo, pra você que ama ter lábios bonitos, tá? Muita gente faz um investimento aí no lábio, né, pra fazer um preenchimento, deixar o lábio mais bonito, deixar ele volumoso, mais brilhoso, mais hidratado. E esquece de tratar da pele, tá? Eu acho que você já deve ter percebido, muitas das vezes você tem aquele lábio mais craqueladinho, que ele vai rachando, um pouquinho tá bem ressecado. É porque vocês não investem em um bom lip balm e hoje com essa geração nova que a gente tem de tecnologias, você não pode deixar de investir pós preenchimento labial, um tratamento no lábio. Mas aqui na clínica a gente não é só um preenchimento, tudo que a gente vai fazer a gente compõe de um tratamento, por exemplo. Vai fazer um preenchimento no lábio, a gente vai dar uma avaliada, ver o que esse lábio tá precisando, se esse lábio não precisa fazer um rejuvenescimento antes nessa pele, estruturar essa derme desse lábio, depois fazer um preenchimento. E aí tem um pós também que a gente tem que ter. Skincare a gente existe pra tudo, seja pro rosto, pra pele do rosto, seja pras mãos, pro corpo, pro lábio, são áreas específicas, olhos tem áreas específicas. Então olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês verem como é hoje em dia o slip balm, ó. Esse aqui, por exemplo, é um brilhozinho, ó. Tá vendo? E ele deixa a sua boca hidratada por muitas horas, ó. Por mais que ele saia ao longo do dia, tá? A gente tem uma hidratação aí muito legal. E olha só que coisa mais chiquezinha que a gente tem aqui, ó, pra vocês. Tá vendo? Isso aqui tudo é no pós-tratamento de um preenchimento labial. Então tá afim de ganhar o nosso querido lip balm. Então, ó, pra qualquer tratamento que você faz aqui na clínica, a gente tá com promoção super especial. E quem faz o preenchimento de lábio vai ganhar esse, ó, lip balm aqui maravilhoso, tá? Então não perde e não esqueça de fazer o seu skin care. Isso é um conselho que a gente tem pra um lábio mais bonito e sempre saudável.